E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim ó Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca O pessoal botou a música aí, tu viu meu pessoal de som é eficiente aqui Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui ó O Rock Balboa O Rock Balboa ele treinou muito pra ganhar, pra vencer os inimigos dele lá E agora a gente tá te treinando pra detonar com a banca CESP Banca CESP o que? CESP foi ano passado Pra detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP O Quebrando a Banca é esse programa pra ajudar você a revisar os conteúdos E a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez Agora você que vai quebrar com ela Através de um processo de revisão E de muitos, muitos, muitos exercícios O Quebrando a Banca vai ser isso E a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá Tá bom? Durante, enquanto o professor vai resolvendo os exercícios Vai colocando também nos comentários Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta Quando ele lê a questão, já coloca a resposta Pra saber, pra você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento Tá bom? O programa O Quebrando a Banca é algo especial aqui no EF Concurso Porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas pelo menos Porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER Tá bom? Forte abraço e fica com esse conteúdo dedicado a você Então, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso Quebrando a Banca é sobre a parte de IST Então, aí você fala, mas IST, o que é isso? Muita gente, na hora que fala IST, fica pensando Nossa, mas eu nunca ouvi esse termo É porque, de fato, a gente teve uma alteração recente no uso do termo DST E nós vamos exatamente começar o nosso Quebrando a Banca de hoje Discutindo um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu, professor Igor Elis, com vocês Hoje, nesse Quebrando a Banca, sobre IST Onde a gente vai fazer uma abordagem Bem geral sobre as principais doenças, tá? Claro que não estão todas aqui Vocês vão, por exemplo, observar que não tem a parte de HIV Apesar de ter algumas questões que a gente vai precisar, né? Já conhecer um pouquinho do tema E também a gente vai focar na parte do agente etiológico Que é o transmissor da doença, né? Então, é a bactéria, é o protozoário Então, é o agente etiológico Que a gente chama, é o vírus, ok? A transmissão, que na grande parte das vezes A transmissão é assexual mesmo Porém, existe a possibilidade da transmissão por outras vias Como, por exemplo, a via, né? Que a gente chama de transplacentária Ou transmissão vertical Como também pode ter via sanguínea E outras possibilidades de transmissão Além da transmissão sexual, beleza? As principais manifestações clínicas, né? Então, a gente vai dividir as doenças, né? As infecções de acordo com, né? O que elas causam Qual que é a manifestação clínica principal O diagnóstico, como é feito Então, a gente tem a parte do diagnóstico clínico E o diagnóstico laboratorial E, por fim, de que maneira a gente faz o tratamento, beleza? Tá, então Então, como eu disse a vocês A gente inicia exatamente com essa grande dúvida, né? Então, esse figurinho aí com a mão na cabeça Esse monte de interrogação, né? Se questionando Mas, então, é o que? É IST ou é DST? Beleza Então, na verdade, por que que a gente, né? Hoje tá, na verdade, usando o termo IST E colocando, né? Esse termo DST em desuso Por quê? Porque quando eu falo DST Eu estou falando de doença E falar de doença Geralmente Implica em sinais Nos remete automaticamente Em sinais e sintomas Então, quando eu falo de doença Eu penso Eu tenho que ter necessariamente um sinal e um sintoma Ou vários, né? Então, é isso Já quando eu uso o termo IST Que é a infecção Não necessariamente Quando existe a infecção Eu tenho sinal e sintoma Então, por exemplo Nós vamos ver aqui Quer ver um exemplo? Só pra gente poder contextualizar A sífilis A sífilis, ela passa por fases, né? Por estágios Então, primeira fase da sífilis Que é a chamada sífilis primária Então, surge lá um cancro, né? Uma feridinha dura Que muitas vezes desaparece E, enfim, né? Acontece nada O indivíduo, às vezes, nem se dá conta Que está doente Certo? Que está com infecção E aí, às vezes, ele passa um longo período, né? Pra poder entrar na segunda fase da doença Meses E o que que acontece? Durante esse período O indivíduo está transmitindo, né? A infecção? Tá Ok? Então, por isso é que esse termo DST Como ele é um termo que está Muito relacionado Doença Implica em sinal e sintoma E não necessariamente Quando a gente está Com uma infecção sexualmente transmissível A gente está com sinal e sintoma Naquele momento Porém, a gente continua Com o potencial de transmissibilidade O termo DST Ele cai em desuso E o termo IST Agora é mais adequado Beleza? Bem E aí Todos os manuais A gente tem um protocolo bem recente Dessa parte de infecções sexualmente transmissíveis Inclusive, um agora de 2019 Tá? Que são os, né? Que a gente chama de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas É o PCDT Tá? Então tem um bem atual Se você pegar todos os protocolos Esse mais recente Até também alguns anteriores Que saíram aí nos anos de 2017, 2018 Ele vai sempre falar Nesse conceito de prevenção combinada Tá? Então isso é algo que pode ser cobrado realmente Nas provas de vocês Porque é algo que vem sendo batido, né? Com muita frequência Quando eu falo de prevenção combinada Eu estou falando de quê? Eu estou falando de intervenções no âmbito biomédico O que seria uma intervenção no âmbito biomédico? Então, por exemplo, se eu diagnostico um paciente com HIV Eu tenho que tratá-lo Então essa é a minha ação biomédica, né? Então eu preciso realmente começar a fazer, né? A proflaxia pós-exposição desse paciente Por quê? Porque ele é um paciente que eu preciso manter A carga viral dele baixa Por quê? Porque eu mantendo a carga viral baixa Consequentemente, ele é um paciente Que tem uma sobrevida maior Que vai desenvolver, né? Menos a questão das infecções oportunistas Que essa doença pode, né? Trazer Então esse é o aspecto biomédico Biomédico seria Eu tratar o sinal, o sintoma Ou através do uso do medicamento, né? Então o que geralmente a gente faz dessa maneira Beleza? Porém, não adianta só eu tratar esse indivíduo Sob o ponto de vista biomédico Eu preciso também trabalhar a parte comportamental Certo? Então o que é a parte comportamental? Então eu tenho que dizer a esse indivíduo Portador do HIV Que apesar dele estar fazendo o uso, né? Do antirretroviral E quando a gente sabe hoje Que quando a carga viral Ela está indetectável, né? Porque eu posso chegar em níveis de carga indetectável Esse indivíduo praticamente Não tem risco de transmitir Mas o fato dele não ter risco de transmitir Não o dá o direito a ele De ele, por exemplo Ter uma relação sem preservativo Então eu preciso trabalhar Essa questão Da necessidade do uso do preservativo Mesmo sabendo Que esse indivíduo Ele é potencialmente não transmissor Porque ele está em uso da medicação Do antirretroviral Beleza? Então isso seria trabalhar a questão do comportamental Eu tenho que trabalhar com a parte de educação De prevenção primária, né? E além disso eu preciso também Pensar na questão estrutural Então existem os chamados Que a gente chama de marcos legais Aplicadas no âmbito individual e coletivo Como é que seria essa questão aqui Da intervenção estrutural? Então eu vou fazer Então essa coisa aqui do estrutural Ela vai do âmbito Por exemplo, no coletivo É de A gente está fazendo constantes campanhas Divulgando a questão Da transmissão do HIV Falando que Apesar de A gente está com a doença Em crescimento Apesar Falar Então vocês veem na televisão toda hora Falando que é importante A pessoa estar realizando a testagem Então isso é o que fala do estrutural Quando eu falo do aplicado Do âmbito individual e coletivo Beleza? Então existem várias coisas Que a gente tem de novo hoje De profilaxia pós-exposição Profilaxia pré-exposição Então eu tenho que Realmente Falar para esses indivíduos dos direitos Que ele tem Ele pode adquirir essa medicação De maneira gratuita Existem os serviços Que fazem O apoio A esse indivíduo É um serviço que ele vai Ser acolhido E vai ser atendido De uma maneira que A identidade dele vai ser preservada Ele não vai ficar exposto Então tudo isso A gente precisa trabalhar Então quando eu falo De prevenção combinada Nós estamos falando disso Então a prevenção biomédica Então por exemplo Eu vou Se eu tenho um indivíduo De risco Para HIV Por exemplo Ele pode fazer A profilaxia Pré-exposição O PrEP Que a gente fala Beleza? Então Por exemplo Usuários de drogas injetáveis Homens que fazem sexo Com outros homens A gente tem também Por exemplo Os profissionais do sexo Então são todas Vamos dizer Pacientes potenciais Para fazer Por exemplo Essa profilaxia Pré-exposição Beleza? O comportamental Como a gente comentou E também A parte estrutural Então isso A gente hoje Foca muito Na prevenção Das ESTs De um modo geral E aí a gente faz O enfoque Do HIV Das hepatites virais Também Por quê? Porque hoje a gente tem A possibilidade De fazer teste rápido Das hepatites virais Do HIV E também Da sífilis Beleza? Que é hoje Considerada Uma epidemia No Brasil Tá bom? Bem Então quando falo De prevenção combinada Eu trabalho com as populações Chaves e prioritárias Como eu falei Essas populações Por exemplo De maior risco Apesar que hoje A gente não usa mais O termo Grupo de risco A gente fala de grupos De vulnerabilidade E aí a gente vai Realmente trabalhar Sobre todos esses aspectos Então por exemplo Eu vou fazer a testagem Né? Regular Tanto para HIV Quanto para Outras ESTs Que é o caso da sífilis Como por exemplo Para as hepatites virais A gente vai fazer Né? A proflaxia Pós-exposição Então por exemplo O indivíduo teve Uma relação sexual Né? De risco Não fez a proteção Então ele pode usar A proflaxia Pós-exposição Beleza? Ou então Isso também é muito usado Tipo para paciente Que teve uma violência sexual Então ele não sabe Quem que Né? Qual é a situação Sorológica do indivíduo Que cometeu a violência Então nesse caso A gente tem a opção De fazer a proflaxia Pós-exposição Tem a proflaxia Pré-exposição Que é o PrEP Que eu estava comentando São aqueles indivíduos Né? Aqueles grupos Mais vulneráveis Eles podem estar fazendo O uso já da medicação E isso realmente evita A transmissão Para outras pessoas Tá? A transmissão vertical Prevenir Né? Isso aqui é super importante Por quê? Porque hoje a gente vive No Brasil Uma epidemia De sífilis congênita Tá? Então a gente Tem muitas pacientes Grávidas Né? Com sífilis E que A gente descobre Exatamente quando Está fazendo pré-natal Quando faz o rastreamento E a gente sabe Que existe um risco Gigantesco Para o bebê Né? Em termos de malformações Fetais Por quê? Porque a sífilis Ela é uma doença Que pode ser transmitida Né? Via placenta Tá bom? Temos a parte Da imunização Então existe vacina Para hepatite B E vacina Para o HPV Disponível Né? Aí está no calendário Vacinal Então hepatite B Para toda a população Independente da faixa etária Aí o HPV É uma vacina Que está prevista No calendário vacinal Dos adolescentes Tá? Então isso é também Algo que precisa ser Trabalhado Ok? Então eu tenho vacina Então eu vou Né? Educar os indivíduos De maneira que eles Se conscientizem Da necessidade Do uso dessa vacina Tá? Como mecanismo De prevenção Redução de danos Falar em redução de danos Às vezes as pessoas falam Mas o que é isso? Então Você fala assim Ah, parece um pouco absurdo Né? Não, mas olha só Imagine um usuário de droga Injetável Né? E aí você Não adianta você chegar Para ele e falar assim Ó, você tem que parar De usar droga Ele vai rir da sua cara Né? Ele vai falar Ah, tá Tem que parar Mas eu não vou parar Né? E como é que você vai ter O controle que ele realmente Vai parar? Né? Então já que ele vai usar A droga injetável Ele usa O que é que você pode fazer? Como política de redução de danos Você pode fornecer a ele O material descartável Para ele poder usar Certo? Então Ah, vai usar a droga? Então não compartilhe a seringa Use a sua seringa Individualmente Tá aqui Né? O material A mesma coisa O fornecimento do preservativo Também trabalha dentro da política De redução de danos Tá? Então Ah, vou fazer sexo? Beleza Faça Tá aqui o preservativo Utilize Tá? Então tudo está dentro do Redução de danos Beleza? Diagnosticar e tratar as pessoas Que estão com ESTs E as hepatites virais Porque hoje tem tratamento Né? Então apesar de A gente ter aí Né? Resistência Por exemplo De gonorré Contra Né? A Penicilina Mas existem outras Medicações que podem ser Utilizadas Tá? É O uso do preservativo Isso aqui é super importante Né? Um dos principais pontos Que a gente precisa Realmente trabalhar Tá? Tanto masculino Quanto feminino Apesar do feminino Não ter vingado muito Né? O preservativo feminino Mas a gente Né? Precisa incentivar o uso O uso do gel lubrificante O uso do gel lubrificante Porque a gente sabe Que a relação Né? Com o gel Ela diminui o atrito Consequentemente Ela vai escoriar menos E aí principalmente Na relação anal Né? Havendo menor escoriação Existe Né? A chance menor também Da transmissão Apesar de ser o tipo De sexo com maior risco Da transmissão Das infecções De um modo geral E tratar as pessoas Vivendo com HIV AIDS Né? Então hoje em dia A gente sabe que Existe tratamento E que de fato Antigamente Quem tinha HIV Estava fadado a morrer Né? E hoje os indivíduos Têm sobrevida De 20 De 30 anos Né? Vivem bem Vivem saudáveis Tá? Graças aos tratamentos Vocês vão ver Que isso aqui muda muito Tá? Então os protocolos Eles vão mudar Eles vão alterar Vou comentar um pouquinho Sobre isso com vocês Nos exercícios Tá? Então eventualmente A gente tem mudança No protocolo Tem mudança No tipo de droga Tá? Que tá sendo utilizado Naquele momento Por quê? Porque os estudos vão Né? Avançando E eles vão vendo Que uma determinada droga Ela é melhor Ela é pior Ela tem menor efeito colateral Ela, né? Age num determinado Momento ali Da infecção Né? Da replicação Do vírus Etc Que pode contribuir Pra minimizar A carga viral Beleza? Então é isso Além disso Nesse outro slide A gente tem Meio que um pouco Reforçando Aquelas questões Da prevenção combinada Né? Então o que a gente fala Que é um sexo seguro Sexo seguro De fato é um sexo Né? Com uso do preservativo É uma pessoa Que, né? Faz sexo Mas Ela é imunizada Previamente Pra hepatite A B E também do HPV Beleza? O conhecimento Do status sorológicos Pro HIV Das parcerias sexuais Então hoje Existem vários Centros de testagem Né? Que a gente pode ir lá E fazer o teste Tanto pra HIV Quanto também Pra sífilis Como também Pra hepatites Que são testagens rápidas Que o resultado do exame Sai em 10 minutos 15 Tá? Então é isso Testar regularmente Pra HIV E outras ESTs O que se recomenda É que De fato Principalmente Os grupos de vulnerabilidade Eles façam a testagem Pelo menos De 3 em 3 meses Tá certo? O tratamento Das pessoas Que vivem com HIV O tratamento Como prevenção Por quê? Porque como eu falei Se eu trato Eu reduzo Carga viral Eu torno Essa carga viral Indetectável E esse indivíduo Deixa de transmitir A doença Então isso é Realmente muito positivo Né? Dentro dos protocolos Que nós temos hoje De tratamento Pra HIV Tá? Porque eles evitam De fato A transmissão Da doença Pra outras pessoas O exame Do câncer de colo Do útero Por quê? Porque a gente sabe Que o principal causador Do câncer de colo Do útero É o HPV Que é uma IST Ok? É uma infecção Sexualmente transmissível Né? A transmissão Do HPV Ela ocorre De maneira sexual Então de fato Né? A realização Do exame preventivo Do câncer de colo Do útero Que é a copostologia Oncótica Ela contribui Pra um sexo seguro Pra detectar Se aquele indivíduo Tem lesão Né? De HPV Ou não No colo E de fato Às vezes eu tenho Que cauterizar Né? Existem tratamentos Tá? Pra minimizar Também esse risco Da transmissão A pré-exposição Quando indicado Que a gente comentou A questão da anticoncepção E concepção Que é o que a gente Chamou hoje De planejamento reprodutivo Então quando a gente Fala de sexo A gente antigamente Só pensava em Contracepção Né? Então a gente relacionava Ai meu Deus Né? Eu preciso usar Um preservativo Porque se não Eu tenho que usar Algum método Se não vou engravidar Né? Então era o medo Que se tinha Mas a gente Precisa ampliar Né? Esse Essa questão Principalmente focando Na questão das doenças Tá? Das infecções De vez em quando Eu vou falar doença Né? Vocês vão ver Que a gente Acaba soltando O termo doença Por quê? Porque realmente É algo novo Né? E a gente ainda Meio que tá Né? Arraigada Aquela cultura De chamar de doença Beleza? De DST E realizar A pós-exposição Quando indicada Então Também comentei Né? Se eu tenho Uma prática sexual De risco Ou se eu Sofri uma violência sexual Eu posso Usar a medicação E isso vai Né? É evitar Que eu Né? Tenha Algumas doenças Né? Algumas infecções sexuais Beleza? Bem E aí Vamos lá A questão Né? Vamos dizer De um modo geral O que que essas Infecções sexualmente Transmissíveis Elas causam Em termos de Manifestações Clínicas Mais comuns Então Nós vamos ter Um grupo de DSTs Que de fato Fazem os Corrimento Corrimento é algo Né? Que tá muito presente Ok? Então Corrimento vaginal Corrimento uretral Corrimento No homem É mais fácil Né? Por quê? Porque No pênis não tem corrimento Então se tem corrimento Provavelmente tem Uma IST associada Certo? Já a mulher Ela tem uma dificuldade Muito grande Por quê? Porque São comuns os Corrimentos Né? Nas mulheres Então a mulher Às vezes tem um Corrimento por candida Que não tá associado Necessariamente A um IST Ela tem um Corrimento Por exemplo De gardinerela Certo? Então Os corrimentos De um modo geral Nas mulheres Eles são um pouco Mais difíceis Por isso que a gente Precisa Entender Que tipo de Corrimento que é Qual é a cor Desse corrimento Se esse corrimento Tem odor Não tem odor Então é isso Que a gente Enquanto profissional Da saúde Precisa Né? Tá trabalhando Junto com o Usuário Beleza? Então a gente vai O usuário chegou Com uma queixa Desse tipo Você precisa Fazer uma abordagem Adequada Né? Pra poder tentar Fazer o diagnóstico Diferencial Por quê? Porque tem muita coisa Que faz o corrimento Beleza? Tanto pode ser algo Fisiológico Como realmente Pode ser Patológico Tá? As úlceras Que são as feridas Tá? Então a gente tem Úlceras clássicas Né? Como por exemplo O caso do cancro É uma úlcera clássica É uma ferida clássica Que eu chamo Mas a gente tem Outras feridas Que não são tão clássicas Né? Não tem Por exemplo A ferida da sífilis No estágio primário É uma ferida Diferente Né? Ela não é aquela ferida Clássica Aberta Com secreção Não Ela é uma ferida Ou a bactéria Tá? A bactéria da sífilis E as verrugas Anogenitais Que são bem características É... Do HPV Né? Que a gente vai falar Que é doença Né? Que a infecção Que está associada Realmente com Com essas verrugas Anogenitais Tá certo? Interessante Desse último protocolo 2019 O PCDT 2019 É que ele fala Das... Das... Das proctites Né? Que era algo Que não era abordado Nos outros protocolos clínicos Tá? E hoje Esse protocolo novo Ele vem trazendo Também essas Outras questões Tá bom? Bem Aí aqui a gente tem Os principais agentes Etiológicos Então agente etiológico É quem causa Isso aqui é muito importante Por quê? Porque isso gosta muito De ser cobrado na prova Tá bom? Então por exemplo O linfogranuloma venere Então aqui nós temos As doenças que causam úlceras Úlceras anorretais Tá? Então por exemplo A gente tem O linfogranuloma Né? Causado pela Clamídia Tracomatis Tá? E aí O cancro Que também Né? É bem famoso Cancro Cancro mole Também conhecido Como cancroide Causado pelo Aemófilos Do crei Ok? Temos o herpes genital Que faz uma Úlcera Né? Anorretal Por exemplo O vírus da herpes O herpes tipo 2 Né? Lembra que a família Da herpes É uma família gigantesca Então ele tem O herpes tipo 1 E o herpes tipo 2 O herpes tipo 1 É o oral Beleza? E o herpes tipo 2 É o que está associado As infecções genitais Tá? Então as infecções De herpes Que fazem realmente Lesões bolhosas Né? Bem dolorosas Então é isso Tem a adonovanose Que é uma outra infecção Que a gente ouve um pouco falar Causado pela crebisiela E temos a sífilis Muito famosa Causada pelo treponema Beleza? Então são os agentes Etiológicos Tá? Dessas infecções Causadoras de úlceras Anorretais Corrimentos Quem são As principais infecções? A candida Que a gente vai comentar Que a candida Não necessariamente É um IST Beleza? Por quê? Porque a candida É um fungo Que vive na microbiota vaginal Então como ele é um Tanto que grávida Tem demais, né? Grávida tem muito Episódio de candidias Por quê? A vagina dela Tá mais quente Tá mais úmida Tá rica em glicogênio Que é o Né? Açúcar, glicose Comida Então imagine, né? O bichinho lá O fungo tá Num ambiente quente Úmido Cheio de comida Então Bomba Beleza? Então Candida albicans Não necessariamente É um IST Mas faz realmente Um corrimento vaginal Tá? Então A clamídia Que ela, né? Também faz um corrimento E não necessariamente Tá associada Com o linfogranuloma Por quê? Porque são Né? Se a gente observar aqui São subtipos específicos Né? Que estão associados Com o linfogranuloma E a clamídia De um modo geral Né? Ela pode realmente Trazer o corrimento Também associado Tá certo? Então às vezes Causa mais de uma coisa Né? Mais de uma manifestação Clínica Isso é bem importante Tá? A famosíssima Gonorreia Né? Bactéria Neisseria Gonorrei Ok? O tricomonas vaginares Que é um protozoário Né? Causando a tricomoníase Que é um corrimento Mais bolhoso Né? Que tem um odor Diferenciado E existem Múltiplos agentes Causando Vaginoses Bacterianas Como por exemplo A gente pode citar A gardinerela Beleza? Então Por que que eu tô colocando Esse quadrinho Com os agentes? Porque eles gostam De cobrar isso na prova Tá? Então você Aí você fala Ah Igor Mas eu como é Vou ter que decorar? Vai Tipo Não sei se você vai decorar Mas se você vai ter que lembrar Vai Certo? Pelo menos vai ter que Tipo Conectar Ligar Ele não vai mandar você escrever Né? O nome Então você vai ter que Né? Pensar Ah não Pera aí Sífilis Ah é o treponema Ah Cândida Né? Alba e cânida Candidias Isso é fácil Né? Porque parece o nome Neisseria gonorré Também é fácil Porque Lembra Né? Tricomonas vaginares Tricomonias Ainda bem que a maioria Das vezes O nome do agente etiológico Ele remete Né? Ao nome da infecção Então Isso não é tão difícil de lembrar Tá certo? Às vezes dá uma mudada Por exemplo Cancro A hemófilos A hemófilos Esse é difícil Né? A hemófilos do creio Né? Então Tem uns que são mais diferentes Tá? Verruga Verruga Tá muito associado Com o HPV Beleza? Então Papiloma Vírus humano HPV É o que faz a verruga Anogenital Também conhecido como Condiloma Acuminado Tá? O micoplasma Genitálio Esse é mais raro Você Né? Nunca vem em prova Cobrando Nada falando do Micoplasma Genitálio Tá certo? Mas o HPV Esse sim Cai bastante Até porque tem a vacina Até porque tem Né? A questão do Câncer associado Câncer de colo Do útero Então realmente Esse é Bastante cobrado Bem E aí a gente Vai falar um pouquinho Das doenças Né? E a gente Começa falando Dessa que hoje É considerada Né? Uma situação Epidemiológica Importantíssima Né? Um problema de saúde Pública no Brasil Que é a sífilis Adquirida Beleza? Então a sífilis De fato Né? Ela é uma doença Que atualmente Ela Né? Tem se Tem sido muito falada Por quê? Porque a gente Tá com muitos casos Inclusive de sífilis Né? Com transmissão vertical E essa sífilis Com transmissão vertical Traz uma série De consequências Realmente Em termos de Malformações fetais Né? Então por isso Que a sífilis Ela tem tomado Vamos dizer assim Uma importância Né? Nos últimos tempos Né? E a gente Recentemente Teve falta De penicilina Né? Que é A droga usada Pra combater A sífilis Então a gente A gente ainda Teve um problema Né? No Brasil Que era A questão da falta As indústrias Deixaram de produzir A penicilina Porque é barata A penicilina Né? Então tem todo O interesse De indústria farmacêutica Faltou Faltou Durante um tempo E isso contribuiu Bastante Pra gente poder Acentuar Essa epidemia No Brasil Beleza? Mas eu vou Falar pra vocês Um pouco mais Sobre essa doença No nosso próximo vídeo Beleza? Então a gente Faz uma pausinha rápida E já já A gente volta Pra falar um pouquinho Da sífilis E também Das outras doenças Das outras infecções Sexualmente Intransmissíveis Até já Essa aula fica por aqui E se você é aluno Do módulo de aceleração Da EBC Esse módulo Tá lá disponível agora Essas aulas estão disponíveis Pra você assistir ela Completinha Tudo certinho Lá com o professor Lembra que Esse processo É muito importante No teu processo De aprovação E você vai lá agora E assistir esse conteúdo E eu quero falar Que esse processo Esse módulo Ele tá liberado Pra quem é aluno Ou quem comprou O módulo de aceleração Ou quem comprou O curso completo Da EBC Depois da definição Das bancas Se você comprou O curso completo Se é aluno Do curso completo Do ENF Você pode comprar Esse módulo De aceleração E você vai ter acesso lá Mas se você não é aluno E às vezes tá perdido No processo de estudo Até acha legal demais A forma como Os nossos professores Passam conteúdo A gente tem muito Professor sensacional Aqui Mas você tá com dificuldade No teu processo De preparação Eu tenho que te dizer Que ainda dá tempo De você se preparar Da forma correta E a forma de você Se preparar Da forma correta É isso que a gente Tá fazendo Todo santo dia A gente tem uma atividade Específica Pra o pessoal Que tá fazendo O concurso da EBC Com foco Em orientação de estudos Em conteúdo Em exercícios Em revisão Pra fazer você Ficar preparado Você gostaria De a partir de agora Começar a se preparar Da forma correta Você gostaria Independente Se você é técnico Ou enfermeiro De conseguir Todo o conteúdo Que você precisa Pra chegar no dia da prova Se livrar daquele branco Que já te dominou Tantas vezes Você gostaria De ter a tranquilidade De estar estudando Da forma correta Você gostaria De ter contato diário Com os conteúdos Que os professores preparam Ter contato diário Com dicas de coach Ter contato diário Com algo Que pode te dar Tranquilidade Pra chegar na tua prova Sabendo que Aquele cargo Finalmente Pode ser seu A opção Que você tem Nesse momento É trabalhar Com nossos cursos Voltados Ao concurso da EBC Professor O que que tem Nesses cursos Esses cursos Você tem Todo o conteúdo Em videoaula Mas você não fica Perdido pensando O que você vai estudar Lá tem um P2E Que é um plano Especial de estudo Plano especial de estudo Que já disse pra você Olha Hoje você precisa Estudar essa disciplina Depois você estuda Toda essa disciplina Revisa nesse ponto Faz exercícios nesse ponto Tudo desenhadinho Pra você não ficar em dúvida Com certeza Enquanto você estava estudando Você já ficou naquela Estudei essa disciplina Pra onde que eu vou agora Será que eu estou estudando Da forma correta Aqui não O plano especial de estudo Te dá o direcionamento Que você precisa E sabe de uma coisa O P2E Ele é trabalhado Em tudo Que é mais cobrado No concurso da EBC É um plano Especial de estudo Pra você Se isso já não fosse Muito bom Você tem acesso Ao áudio das aulas Pra baixar E revisar Onde você estiver Professor Isso é muito legal Mas tem mais alguma coisa? Tem Seis planos Seis programas especiais Você Quantas vezes Você já reprovou Por ter ido mal Nas disciplinas básicas A gente detectou isso Que muitos alunos Até vão bem Nas específicas Mas quando chega Nas disciplinas básicas Português Parece que o português Que está lá Não é o que a gente fala No dia a dia Raciocínio lógico Deus me livre Legislação do SUS O contato que a pessoa tinha Com aquela disciplina Era aquele do professor Ruinho Que ele teve lá no curso Ou na faculdade E teve dificuldade Então o que a gente fez? Quatro programas especiais O primeiro deles Português Cinco semanas Pra aprender Língua portuguesa De forma definitiva O segundo Raciocínio lógico De forma simplificada Raciocínio lógico Vai deixar de ser Um monstro pra você E vai passar A ser um diferencial Competitivo O terceiro Doze semanas De legislação do SUS Pra você aprender Tudo de SUS Que é cobrado Na sua prova Eu não sei se você sabe Mas na prova do ano passado 25% das questões Estavam em legislação Do SUS Políticas públicas de saúde E a gente vai desenhar Isso com você Pra ajudar você A chegar lá E o quarto Comigo Legislação Debser Simplificada E esquematizada Eu sei que você já teve Problema com legislação Que as vezes Quando você pega a lei Pra ler Dá aquele sono Chega você Mas comigo não Comigo não Comigo você vai ver Tudo esquematizado Tudo desenhadinho Do jeito Que você merece estudar Com tranquilidade Que você merece estudar Esses são os quatro Programas pra básicas Mas eu falei Que eram seis Os outros dois Quebrando a banca Quebrando a banca Você consegue Revisar o conteúdo E resolver Muitas e muitas E muitas Questões Com eles Você deve estar Se imaginando assim Professor quanto é que custa Tudo isso Quanto é que custa Tudo isso Deve ser o que? Uns dois Grátis Dois livros Primeiro livro é Eu quero esse livro aqui Deixa eu ver aqui Eu vou fazer Quem sabe faz ao vivo Eu vou fazer com você Eu vou te mostrar o livro aqui Na lata O primeiro livro que você vai receber É esse aqui De legislação do SUS Legislação do SUS É um livro completo Um livro completo Que a gente tem De 392 páginas Com toda a teoria Exercícios Isso aqui Esquemas Que você precisa Pra passar No concurso Debser Quando a gente está falando De legislação do SUS Sabe o que é legal? Vou mandar ele Gratuitamente pra você Com frete grátis Se você morar No Rio Grande do Sul Ou morar no Acre Do Ayapoca Chuí Você vai receber ele Com frete grátis O segundo É esse aqui Mil e uma Questões Ebser Se fosse legal Já ter um livro De questões Só de provas anteriores Debser Se já não fosse bacana Cada questão Desse livro Vai comentada Em vídeo Pelos nossos professores Você já passou Por esse momento De você estar lá Resolvendo questão E não saber De onde Que o examinador Tirou aquilo ali Os nossos professores Respondem Uma a uma Dessas questões Pra você Professor Quanto é que custa Tudo isso? Agora que você adicionou Os livros Deve ter ido Pelo menos Pra 10 mil reais Não Calma A gente tem O primeiro lote Já se encerrou Custou 247 reais Em 12 vezes De 24 reais Mas esse lote Já se encerrou Porque a gente Acrescentou Muitas e muitas Muitas vantagens Pra você O lote de agora Está por 297 reais Ou 12 vezes De 28 reais E 70 centavos Mas esse lote Já está nas últimas unidades Porque o valor Vai pra 397 reais Então se você quer receber Todas essas vantagens Que eu te falei O curso Os programas Das disciplinas básicas O quebrando a banca Os livros Com frete grátis Receber os áudios Das aulas Receber as minhas Sessões de coach Onde eu dou orientações Em grupo De como você pode Aumentar sua performance De estudo Você tem que agir agora Porque o valor Já vai pra 397 reais Então você hoje Tem a oportunidade De comprar por apenas 297 reais Se você parar pra pensar Não é nem 10% Do seu primeiro salário Como empregado público Lá na empresa brasileira De serviços hospitalares Então você precisa Agir agora Porque o valor vai subir Porque a gente está acrescentando Tanta coisa Tanto conteúdo O máximo que a gente pode Entregar de conteúdo Pra você atingir O seu objetivo O que a gente está fazendo Mas isso Vai ficar por esse preço Por muito pouco tempo Porque é muita coisa Que a gente entrega E acaba que os custos Depois de editar Subiram muito Então a gente está tendo Que fazer esse ajuste Mas você tem hoje Pra comprar Por apenas 297 reais Ou programa pra enfermeiro Ou programa pra técnico De enfermagem Como você vai fazer essa compra? Enficoncurso.com Barra cursos Lá tem o curso pra técnico E o curso pra enfermeiro E eu sei Que as vezes Você deve estar pensando Que não tem tempo Você deve estar pensando Que hoje está com dificuldades Primeiro Você tem acesso Ilimitado 24 horas Por dia De onde você estiver Pelo celular Ou pelo computador Então se você está Com o tempo livre Ali tem 30 minutos Você pode acessar Pelo celular E assistir a aula Você deve estar pensando Professor Mas eu Estou sem dinheiro Me fala Quanto que custa Quanto que custa Quanto que custa Ficar a vida inteira Sem ter o concurso Que você tanto sonhou Com medo de ser demitido Quanto que custa Ficar a vida inteira Sem conseguir Chegar onde você tanto sonhou Vai esperar mais 4 anos Porque não sei se você sabe O próximo concurso deve ser Daqui a 4 anos É muito tempo Nesses 4 anos Você já pode Estar usufruindo Daquilo que você vai receber Como salário No concurso deve ser Professor E eu vou ter orientação De estudo Durante esse processo Vai Tem 4 sessões especiais De coach comigo Onde eu digo pra você Olha Você vai estudar sim Pra manter a concentração Você vai revisar sim Pra poder manter A sua memorização Isso aqui vai evitar Que você tenha o branco Na hora da prova Tudo com orientações De uma pessoa Que já passou Mais de 10 vezes Em concursos públicos É isso que a gente Está entregando pra você Não é só conteúdo É conteúdo Planejamento E técnicas De estudo E ainda mais Você sabe que eu ainda Dou umas pitadas lá De inteligência emocional Professor Por que inteligência emocional? Quantas vezes você já Perdeu prova Por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu Aquele piriri Aquela dor de cabeça E coisas que você lembrava Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava Preparado pra aquela prova E existem técnicas De você diminuir a ansiedade E conseguir Passar na prova Dos teus sonhos Tá bom? Então Acesse agora Enficoncurso.com Barra cursos Tem um curso pra técnico de enfermagem E o curso pra enfermeiro Vai ser o prazer Ser o teu coach Durante esse processo Vai ser o prazer Continuar te entregando Informações de qualidade E de alto nível Pra conseguir Um objetivo só Colocar você Colocar você no concurso Deve ser Já imaginou? Você é um dia acordando De manhã cedo E aí você sabe Que naquele dia Vai sair o editado Do concurso Deve ser Você acorda Dá aquela respirada E vai no computador E vai no computador Pra olhar o edital De repente Você começa A procurar o seu nome E aí aparece Aparece destacado Lá o seu nome Como que é o seu nome Completo? Esse nome Que tá lá Marcadinho Você olha pro lado Mas trêmulo 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 E tá escrito lá Aprovado E em um segundo Tua vida E o teu processo De preparação Passa Diante dos teus olhos Quem que você vai ligar Nesse momento? Pra quem que você tá Pensando em ligar? Você vai ligar pro seu marido Pra sua esposa Pro namorado Pro namorada Pro seu pai Pro sua mãe Naquele momento Tudo que você passou Durante aquele processo Se apaga Toda dor Todo sofrimento Por quê? A partir daquele momento Você tem um cargo A vida inteira Que é seu Depois daquilo ali As pessoas Que antes te criticavam Falavam que você tinha Abandonado tudo pra estudar Agora eles começam A te falar Parabéns Como que você conseguiu Tudo isso? Ou dizer Nossa como você é inteligente Essas pessoas Que antes te criticavam Que diziam que você Não ia conseguir nunca Agora elas te parabenizam Imagina essa sensação Pra isso acontecer Você precisa tomar Uma ação Agora E estudar Da forma correta Com orientação correta Rumo ao teu objetivo Conta com a gente Pra te ajudar A ser enfermeiro Ou técnico de enfermagem Do concurso da EBSER Como a gente já fez Com tantas pessoas Quer saber Algumas dessas pessoas Dá uma olhada Nesses depoimentos E eu te aguardo No nosso curso Me chamo a Mayara Raquel Queiroga da Cunha Meu nome é Sueli Meu nome é Pony Meu nome é Kézia Sou Eduardo Meu nome é Daniel Vitor Meu nome é Gabriela Meu nome é Georges Meu nome é Jaqueline Sempre tive muita dificuldade Em aprender Algumas disciplinas Eu nunca gostei Eu sempre tive problema Com aulas online Até porque eu não sou disciplinada No meu primeiro concurso Eu fui mal E procurei logo um curso Um curso que tivesse assim Uma certa amizade com uma aluna Eu estudava muito Através de livros Fazendo resumos A minha dificuldade Era não saber por onde começar a estudar Tanta dificuldade de concentrar Estava muito vago E o tempo estava corrido O horário E também o direcionamento dos estudos Porque eu não tinha assim Uma base A minha maior dificuldade Era conciliar o meu trabalho E os estudos Eu descobri o EIF Concurso Através de uma amiga Que também estava fazendo Curso em preparatório para concurso Eu fiz logo minha matrícula Comecei a estudar logo E me preparei com os bons professores Que tem lá Hoje eu estudo com Digo que se não Os melhores professores Que tem na área Específica de enfermagem Eu pegava três horinhas Quando eu chegava do meu trabalho Eu resolvi comprar então O pacote do EIF Concurso Tirei os meus livros Aquele monte de livro ali Aquele método que eu estava estudando Mudei o método de estudar E então mudou a minha história O EIF Concurso tirou todas as minhas dúvidas Os professores estão de parabéns Porque eles ensinam Retirando todas as dúvidas É como se a gente estivesse Dentro da sala de aula com ele Não é caro É um curso que está ao alcance de qualquer um Eu indico, eu indico muito Eu falo para minhas amigas Gente, ENF Concurso É muito bom Eles fazem o conteúdo De uma forma tão boa Tão explicativa Que você entende E dá aquela vontade De continuar estudando, estudando Eu consigo acessar as aulas De 24 horas por dia Em qualquer lugar No celular, no notebook, no tablet Enfim Hoje eu sou funcionária pública E na mesma época eu passei para um outro concurso Eu trabalho nos dois empregos Graças ao EIF Concurso Passei em primeiro lugar Num concurso municipal E quinto lugar No SAMU Eu consegui passar Num concurso Aqui na IBCS Passei em três concursos públicos Oitavo colocado TRT De Manaus Hoje eu indico o ENF Concurso Para todas as minhas amigas Todas as pessoas que me dizem Que estão estudando para um concurso Super recomendo o ENF Concurso Quero agradecer e parabenizar A toda a equipe Por tanta excelência, competência E por somarem de forma única Na minha carreira desde já Quem estuda Alcança Igual diz Fernando Pessoa Pesa o meu caminho Um dia eu farei um castelo Entra no site do ENF Concurso Adquira um pacote Que é a aprovação Não acerta Me ajudaram muito Obrigado ENF Concurso ENF Concurso Sua melhor preparação Em concursos de enfermagem